Com a temperatura alta não tem jeito, só um sorvete para aliviar o calorão. Esta sorveteria no Tirol, na zona leste da capital, vive lotada. São 48 sabores. Tem sorvete diet sem lactose tradicional exclusivo. O sorvete mais exótico da casa é o Passione. Ele é feito de creme de chantilly, pasta de amêndoa e chocolate. E eu vou experimentar para deixar todo mundo que está em casa com água na boca. Nossa, é uma delícia, hein? Realmente é um sorvete mais exótico que nós temos, visando um sorvete italiano. Porque a Real de Catuas em si, ela mistura vários sabores de vários países diferentes. Italiano, argentino, com um toquezinho brasileiro, né? A Organização Meteorológica Mundial divulgou esta semana que 2016 deve ser o ano mais quente da história. E para aliviar todo esse calor e sem culpa, a proprietária desta sorveteria garante que são vários os sorvetes saudáveis. A procura tem aumentado muito. Ítalo conta quais os sabores prediletos dos clientes. Leite ninho trocante e o banana real. Não dá para negar, essa delícia é a tentação do calor. Seja picolé na cestinha, no potinho, sorvete a sorvete. Existem várias teorias sobre o surgimento do sorvete. Dizem que foi na China. Chegou ao Brasil em 1834. E em um país tropical com frutas em abundância, o sorvete é um sucesso. Tomar um sorvete porque fica mais gelado do corpo.